7h36, segue a vida, Evandro. Vamos lá, porque teve um assassinato no Parigô de Sousa, na frente da esposa que foi baleada e a sogra também, gente. Foram diversos tiros que acertaram a cabeça e outras partes do corpo. O homem foi morto na frente da família, na rua Geraldo Alves da Costa, lá no Parigô de Sousa. Foi na noite de sábado, a mulher dele e a sogra também foram baleadas. O homem morto é o José Miguel Alcardi, 25 anos. O crime pode ter sido um acertão de contas, hein? Miguel estava preso em Curitiba, onde cumpria a pena por tráfico de drogas, retornando para Londrina no mesmo dia em que foi assassinado, Diogão. A mulher dele, Nayara Issa Nader, 25 anos, foi atingida na perna e a sogra, Edna Rodrigues da Costa, 59 anos, baleada no braço. As duas estão fora de perigo, foram atendidas. No local estava lá acontecendo uma festa familiar, quando dois homens passaram atirando diversas vezes, atingindo as vítimas. Mas o alvo principal, né, Diogão, evidentemente, que seria aí o Miguel Alcardi, 25 anos de idade. Aquilo que você prisou, né, Diogão? Passam atirando, não querem saber se tem gente inocente ou não, né, Diogão? Não, metem bala. Fecham os olhos e metem bala. Mataram a mulher que vendia pão esses dias, foi desse jeito aí. Não querem nem saber, metem bala. Fecham o olho e tacam o dedo. Ó, por pouco não matam. A sogra do cara e a mulher do cara que não tinham nada a ver com o negócio. Mas agora a polícia já investiga o caso. Pode passar para 29 aqui, Joãozinho.